Olá, galerinha! Sejam super bem-vindos aqui no meu canal, gente! Então, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço um pial frito de um jeito muito fácil, muito simples, tá bom, gente? Esse peixe aqui, galerinha, é um pial, tá? Hoje o dia tá nublado, é mais que tá lá essas coisas, olha. Esse peixe aqui é lá do meu irmão, ok? Então, meu irmão já tinha salgado, né, limpado. Eu dei mais uma limpada nele, né? Esses cortes aqui, gente, é por causa das espinhas, né? Você tem que fazer esses cortes aqui pra dar uma cortadinha nas espinhas, porque o pial é um peixe que tem muita espinha. Por isso que ele é super indicado que você coma ele frito, né? Porque eu acho que cozido fica bem difícil, bem complicado, né? Então, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou cortar aqui esse pial, né? Ele já tá temperado com sal, né? Aí, o que eu vou estar usando aqui nesse pial pra temperar? Pra complementar, né? Vou estar usando o suco do limão. Vou usar aqui, gente, ó, esse açafrão aqui, que eu misturei com pimenta do reino e tempero baiano, tá? Ok? E vou usar aqui, ó, um pouco de fubá, que eu misturei com uma colher de farinha de rosca, que é pra o pial não grudar na frigideira e sair aquele peixe bem sequinho e bem saboroso. Então, agora eu vou cortar aqui o meu peixe e já volto. Olha só, gente, já cortei aqui o meu peixe, né? O pial, ok? Agora eu vou terminar de temperar, porque, lembrando, ele já tava salgado, viu? Então, eu vou acrescentar aqui o suco desse limão. Fica muito bacana, viu, gente? E vou colocar aqui esses temperozinho aqui, tá, galera? Vou colocar, na verdade, vou colocar aos poucos, né? E vou estar fazendo isso dos dois lados do peixe, tá, galera? Já, já volto. Olha só, gente, já temperei aqui o meu peixe. Agora, galera, eu vou passar aqui, né, no fubá, que eu misturei com farinha de rosca, viu, gente? Porque é pro meu peixe não tá grudando, né? Nem sair essa pelezinha, ok? Eu vou fazer isso aqui em todos os pedaços de peixe, galera. Já coloquei minha gordura pra estar esquentando, pra estar fritando, né? Ok? Então, é isso, gente. Vamos fritar aqui esse peixe. Olha só, galera. Já passei aqui no fubá, né, o meu peixe. Agora, já tenho aqui a minha gordura, que já tá bem quente, né? Ignora a panela. É super importante você dar uma batidinha pra não ficar excesso, né, de farinha aqui no nosso peixinho. Agora, eu vou estar fritando aqui o meu peixe. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar, né, galerinha, pra vocês. Ok, gente? Então, gente, voltando aqui, o meu pial já está fritinho, ficou super sequinho, gente, ó. Não fica aquele peixe esturricado de gordura, fica bem legal, com a cor bem douradinha. Olha só que maravilha, né? E esse pial aqui, gente, é feito de um jeito muito simples, muito fácil de fazer, né, galerinha? Não dá muito trabalho. Eu acho que o trabalho maior do peixe, gente, é limpar. Nossa, ninguém merece. Mas o resto é super fácil. Ficou bem legal, né, gente? Bem legal. E se vocês gostaram aqui dessa receita aqui, pial frito, né, de um jeito super fácil e simples, não esqueçam de deixar o seu like aqui pra mar e sol. E vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam. E não esqueçam de ativar o sino de notificação, que é super importante, viu, gente? E se possível também, galerinha, compartilhe esse meu vídeo, pra que vocês possam estar me ajudando com o desempenho aqui do meu canal, tá bom, galerinha? É isso. E lembrando que esse pial aqui, frito, ele é super indicado aqui pra você estar servindo ele como petisco, pra estar acompanhando uma birita, né, ou pra você comer também com arroz branco, que cai super bem, viu, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, pial frito, espero que vocês gostem. E, galerinha, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!